Fala galerinha, beleza? Último dia aqui nos Estados Unidos, hoje já estou voltando pra casa Meu voo é só a noite, o pessoal do hotel deixou eu fazer um check-in mais tarde e tal Mas de qualquer forma eu fiquei de montar o negócio aqui pra vocês da barraca Tô lá Bom, então pra voltar pra explicar pra vocês, esta barraca aqui que eu comprei É uma barraca que eu nunca achei lá no Brasil E a diferença dela, como vocês sabem pra quem tem acompanhado o canal A gente fez um projeto de bikepacking E a gente está com a ideia de fazer mais projetos de bikepacking A barraca que eu tenho, ela é uma barraca pequena, a barraca que eu levei no último coisa Ela tem 40cm embalada do tamanho dessa daqui Só que ela pesa 2kg, essa daqui pesa 800g Então, 1kg e 200g a menos pra carregar E ela é até mais espaçosa Achei ela pra comprar aqui, é difícil comprar no Brasil Então eu comprei Então eu vou mostrar pra vocês esta nova barraca de bikepacking que eu comprei Vai facilitar a minha vida Então Essa aqui é a cobertura e essa aqui é a parte da estrutura da barraca Ela tem uma forma de montar bem interessante Que é diferente das barracas comuns Pelo menos que você geralmente vê aí no mercado Ela é meio que ao contrário, você não passa as varetas por dentro E você sim, pendura ela na estrutura das varetas Ela tem apenas, não são duas varetas Mas também não é aquele sistema tradicional de uma vareta só Ela tem esse anel aqui E esse anel faz com que a estrutura fique mais ou menos como se fossem 3 varetas Só que é uma só E isso aqui é muito leve e impressionante Bom, então você faz essa estrela aqui com ela Em vez de você passar ela por dentro da barraca Como a maioria das barracas é Você simplesmente encaixa aqui Encaixa aqui Aqui, beleza Aí a primeira parte está montada aqui Deixa eu mudar a câmera de posição Beleza, então ela fica com essa estrutura aqui Com esse anel que ele faz essa abertura Então ela fica com o arco ali na frente E essa parte aqui para trás E aí você Prende ela por baixo Aqui 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 Beleza Dessa forma que ela fica auto-portante Só que você precisa amarrar o resto dela com os specs Ela tem os specs também Mas você consegue amarrar ela com cordas e tal Você não precisa do spec para firmar ela no chão Porque ela fica em pé sozinha Se você quiser amarrar isso com a corda em algum lugar Se você não tiver como prender o negócio no chão Funciona também os specs no caso, né? Então Ela fica desse jeito Ela tem um espaço bem bom por dentro Não é ruim o espaço Daqui a pouco eu vou entrar ali e mostrar para vocês E aqui também é a capa Para se chover Você pode deixar ela assim Vamos supor que você está numa noite tranquila Sol, não vai chover nem nada Você pode deixar ela assim Porque aqui ela é aberta e tal Fica legal para você ver o céu Ou você pode botar a capa Para, no caso de você ter chuva E tal A capa também É muito, tudo é muito leve É impressionante Aí para você prender a cobertura Ela tem esse fechozinho aqui Que você só faz assim Lá na frente Lá na frente tem mais dois Um de cada lado E aí também Você pode prender ela com os specs Com essas cordinhas aqui Para você esticar ela Bom, então aqui está Bom, então aqui está a barraca Ela tem uma altura boa Diferente daquela minha Que eu tenho a mini pack Eu não conseguia sentar E esticar o tronco assim Eu tinha que ficar meio assim Então ela tem um espaço maior Ela é mais comprida Aqui ela está meio fechada assim Porque eu não amarrei os lados Porque eu não tenho como amarrar aqui no quarto Mas de qualquer forma Bom, ela tem alguns bolsos aqui Tem coisa para pendurar a luz aqui dentro E tal Se você precisar Ela tem, olha aqui Nas especificações Então ela pesa 879 gramas Se você deixar sem a cobertura Ela pesa 650 gramas Que é muitíssimo leve E ela fechada tem 45 centímetros de largura Bom, o comprimento dela Assim daqui até lá no fundo Ela tem 2,18 metros Que é excelente Mais do que suficiente para colocar E ela tem 132 centímetros de largura Então ela tem 1,30 metros assim Bom, deixa eu ver se eu consigo Como eu falei com vocês Ela está meio fechada assim Porque você tem que amarrar do lado Para abrir essa lateral assim Mas de qualquer forma Ela fica bem aberta Aqui tem Tem coisa para você guardar as coisas e tal Dos dois lados E Bom, o piso dela é de hipstop Hipstop é esse Vocês estão vendo esses Esses quadradinhos assim Esses quadradinhos Evitam com que ela rasgue Se rasgar os próximos quadradinhos Evitam com que o rasgo Aumente E é isso aí Esse é o tamanho Da barraca E é isso E a vantagem é que Com apenas 870 gramas Você tem a barraca inteira 1,2 kg mais leve Do que a minha E é isso Bom demais Agora vou lá na cidade Da uma andada Tchau 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 Bom Então é isso Uma andada rápida pela cidade Aqui Tem que voltar para o hotel Para fazer o check out Porque são quase uma hora Aí depois vou almoçar Vou ver se eu passo No museu dos veteranos Que tem ali Gosto bastante Da história de guerra E acho que vale a pena Afinal aqui Batalha de Waterloo Não sei o que Próximo daqui Vou lá dar uma olhada Aproveitei para voar Mais um pouquinho de drone Porque essa cidade É muito bonita E não podemos perder oportunidades E é isso Mais tarde para o aeroporto Embora E é nóis Então acabei de vir aqui No museu dos veteranos De Madison Bem legal É um lugar legal É um lugar legal de se visitar Eles contam desde a guerra civil americana A primeira guerra mundial As guerras E a primeira e a segunda guerra mundial As guerras que os Estados Unidos participaram Da Coreia Do Vietnã e tal E até hoje em dia Que são as guerras contra o terror Que eles chamam Que é no Iraque E tal Toda essa coisa Então bem legal Muita coisa bacana Alguns materiais históricos Assim Equipamentos que eles utilizavam Desde artilharia Cantiz e tudo Então para quem gosta Desse tipo de coisa Eu gosto Acho as histórias Das guerras Interessantes Importantes Que a gente Conheça Até para tentar Evitar novas É até engraçado Que num pedaço Da história lá Da primeira guerra mundial Eles falam que Boa parte da população americana Acreditava que a civilização Já tinha evoluído O suficiente Para que não existisse A necessidade de guerras E você teve mais Uma porrada de guerra Depois disso Acho que hoje em dia A gente pensa nisso Já tem tempo Que o mundo não passa Por um conflito grande A gente acaba pensando nisso Acho que a gente Nunca mais vai ter Nem nada Mas infelizmente Tem gente doida no mundo E isso continua acontecendo Mas entender essa parte Da história da humanidade Que faz parte Do nosso mundo Então galerinha É isso Tomando aqui um café Um café e um iogurte Antes de ir embora De Madison Minha conexão está meio apertada Porque eu saindo daqui Eu vou para Chicago E eu tenho Entre o horário que eu chego lá E o horário do embarque Para o voo internacional Apenas 10 minutos Mas É um voo de 20 minutos Daqui para lá O tempo está bom Não tem nenhum motivo Para atrasar Né Mas essas coisas acontecem Vamos ver o que dá Enfim Bom Mas é isso Só para encerrar aqui com vocês Falar que eu gostei Muito, 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 muito Da visita Gostei muito de Madison Achei assim Não conhecia essa parte Dos Estados Unidos De Wisconsin Que é Aqui é bem para o norte Dos Estados Unidos É quase Quase Canadá já Muito legal a cidade Uma cidade universitária Muita gente nova Muita gente do esporte Hoje eu estava rodando Pela cidade E vendo muita gente Assim De time De basquete De tênis De coisa Enfim Tênis assim Equipes de tênis Né Não é uma cidade Com tanta gente Muito obesa Que aqui nos Estados Unidos Você vê tipo Muita gente com obesidade Mórbida Aquela coisa E aqui o pessoal Mais mago Então sim O clima Todo da cidade Pareceu ser bem legal Bem voltado para o esporte Assim Pessoal novo Então muito legal Mais uma vez Agradecer a Trek Pela oportunidade De vir conhecer aqui Quando quiser chamar Só chamar E é isso Bom Espero que vocês tenham gostado Da cobertura De todo evento Esses dias um pouco mais turísticos Também E é isso Bom Ah Não se esquecendo de Se inscrever no canal Deixe seu comentário E não deixe de deixar o like No vídeo Para ajudar Divulgar Belezinha Então é isso galera Aquele abraço Falou para vocês Tchau